Música Cetebel estuda a implantação de bilhete único em Belém. Cidades vão receber recursos para incentivar práticas de exercícios físicos. Proximidade do vestibular faz aumentar ansiedade e horas de estudo. Milhares de paraenses realizam prova do ENAD neste domingo. Operação Inverno intensifica a drenagem de canais em Belém. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e um bate-papo especial sobre o Festival Panamazônico de Cinema. Agora, no Nazaré Notícias. Música Bilhete Único A Companhia de Transportes do município de Belém realiza estudos para implantar essa novidade que deve melhorar a vida de quem precisa pagar vários transportes coletivos durante o dia. Passaram-se cerca de cinco meses desde que a Prefeitura de Belém publicou o decreto que institui o sistema de bilhete único no serviço de transporte coletivo urbano. E até agora, a norma não saiu do papel. O sistema prevê que por duas horas o passageiro pode usar o mesmo bilhete em vários ônibus. A bilhetagem eletrônica, ela avisa fazer com que o usuário do transporte faça o deslocamento num prazo de duas horas e se deslocar de um ponto a outro pagando uma única tarifa. Dependendo do ponto onde ele esteja e não tenha ligação direta com ele, um exemplo bem claro para você. Alguém que está na Marambá e quer se deslocar para o FPA, ele poderia utilizar um transporte até Almirante Barroso ou até São Brás e de lá se deslocar para o FPA, pagando apenas uma única tarifa. A Companhia de Transportes do município de Belém atribuiu a não implantação do sistema ao atraso da pesquisa que está sendo realizada pela companhia para levantar a viabilidade da aplicação do serviço. O decreto previa que o sistema deveria estar funcionando em agosto. As pesquisas foram concluídas até final de novembro agora. Esse relatório final vai ser justamente para mostrar qual é a quantidade de pessoas que utilizam dos transportes. E a partir desse relatório, a conclusão desse relatório, é que o sistema, a gente vai contratar a empresa, vai licitar uma empresa para servir de infraestrutura para que a gente possa implantar o sistema. O bilhete único é uma novidade que deve facilitar a vida de muita gente. Traz vantagens para quem precisa pegar vários ônibus durante o dia. O que tem que ficar bem claro é que o bilhete único, ele contempla você se deslocar da sua casa, do seu trabalho, pagando apenas uma tarifa, mas não é porque eu saio de roteiro e quero ir ao ver o peso e tenho que descer no ver o peso para me deslocar para outro ponto. Não, eu saio de roteiro, chego no entroncamento, que é um ponto de transbordo, essa pessoa desce e utiliza um outro transporte. Então, um tempo de duas horas é tempo suficiente para essa pessoa se deslocar para onde ela quiser. O que a gente tem que rever aí é só a questão de mosqueiro, que é um pouco mais, por ter uma quilometragem muito alta, esse tempo de duas horas talvez seja impossível fazer isso. Mas quem está em roteiro tem tempo suficiente para utilizar o transporte, pagando apenas uma tarifa. Rosiel é técnico de refrigeração e o trabalho exige que ele se desloque para vários lugares. Pagar uma única tarifa melhora o orçamento no fim do mês. Creio que sim, porque dependendo se for duas horas, a vez em duas horas eu pego até quatro, três ônibus em duas horas. Então eu ia pagar uma passagem, para mim ia ser muito bom. O INSS gasta R$ 8 bilhões por ano com despesas decorrentes de acidentes de trânsito. E para reduzir esse impacto financeiro nos cofres públicos, a Previdência Social começou a mover ações contra motoristas infratores que provoquem acidentes ao dirigirem embriagados em alta velocidade ou que cometam infrações graves. Cidades da região norte vão receber recursos para a saúde. O investimento será feito para incentivar a prática de exercícios físicos. O Ministério distribuiu prêmios às cidades que inspiraram o projeto Academias da Saúde, lançado em abril deste ano. A secretária municipal de Curitiba saiu feliz e mais leve. Ela conta que lá, os moradores podem se exercitar de graça, em praças e até em unidades de saúde, com a supervisão de professores. Curitiba tem feito também os clubes da gente, que são como se fossem clubes, que tem piscina, tem várias atividades, para a população realmente poder usufruir, estimulando a atividade física para a população em geral. O governo quer que 4 mil municípios coloquem a estratégia em prática até 2014. 2 mil vão receber os recursos ainda este ano. 180 mil reais para a compra dos equipamentos de ginástica e 36 mil reais por mês, para o custeio com os profissionais. No Amazonas, serão 10 municípios com o projeto Academias da Saúde. No Amapá, 2, em Rondônia, 9 e em Roraima, 3. Nos bairros onde estão os polos da academia, você tem um aumento até de 3 vezes no número de pessoas que fazem atividade física controlada e de forma regular. E o fato das pessoas conhecerem, por isso que nós queremos colocar em locais públicos, conhecerem o programa Academia da Saúde, verem que ele está no parque, próximo à unidade de saúde, aumentou em até 2 vezes o estímulo para as pessoas fazerem atividade física. A rede de farmácias Brasil Farma fechou acordo para a compra do grupo Big Ben por mais de 453 milhões de reais. A Big Ben tem 146 lojas nos estados do Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Paraíba e Pernambuco. É a líder do setor farmacêutico na região norte. Nos últimos 12 meses, ela teve um faturamento de cerca de 800 milhões de reais. A atual administração continuará auxiliando na gestão do negócio por um prazo mínimo de 3 anos. Faltando menos de um mês para o vestibular 2012, o Centro de Processo Seletivo da UFPA já está em fase final de preparação para as provas. Por outro lado, os candidatos ficam mais ansiosos e aumentam as horas de estudos. Salas de aula lotadas, dúvidas, perguntas e muita explicação. É neste clima que estão os cursinhos de Belém, faltando menos de um mês para o vestibular 2012. Quem estava sozinho agora faz parte de grupos de estudos. Quem vai tentar o processo seletivo pela primeira vez, revela insegurança. Eu estou me preparando com o tempo, mas como falta ainda praticamente um mês, então eu não estou totalmente preparada 100%. Mas eu tenho que estar me sentindo preparada até a prova. Este candidato vai tentar o curso de Geofísica da UFPA. O esforço nos estudos resultou em saldo positivo. Me sinto preparada sim, quando eu sou do físico, eu faço convênio, caio ajuda de exercícios, assim, eu me sinto bem disposto a fazer o vestibular. Assim também, para esta outra aluna que vai disputar uma das vagas de direito da Universidade Federal do Estado. Eu me sinto preparada porque a prova da UFPA é muito técnica, é muito conteúdo, é regional, então a gente se prepara bastante. Para amenizar a vida de quem está há quase 12 meses em cima de livros e estudos, algumas dicas importantes. Nessa reta final, é importante que o aluno faça um planejamento, monte um horário de estudo, de segunda a sábado. Domingo ele pode descansar um pouquinho, que é importante também. De preferência que ele enfoque nesses horários dele, coloque todas as disciplinas, física, química, história, biologia, mas que ele reforce aquele ponto fraco dele. Aulas de revisão também ajudam a lembrar e tirar dúvidas de questões que podem cair nas provas. A revisão de véspera é de grande importância, né? O aluno no dia anterior à prova, ele está reunido com todos os seus amigos, com todos os professores. É um momento descontraído, onde o aluno vai ter aulas de dicas. E logo depois sempre tem um momento descontraído, com uma banda, em que o aluno vai poder descontrair a mente, para que no próximo dia ele possa fazer uma prova tranquila e com certeza chegar ao êxito dele. Enquanto os corredores dos cursinhos disputam espaço para estudos, na Universidade Federal do Pará, por exemplo, um dos locais que será aplicado às provas do processo seletivo do ano que vem, o clima é de tranquilidade e organização. E nós estamos trabalhando intensamente, principalmente porque no dia 13 de novembro nós já temos a prova de habilidades do processo seletivo 2012 e nós estamos finalizando já a preparação das provas, iniciando a reprodução das provas e também a operacionalização do exame de habilidades, agora em novembro. Na UFPA haverá dois cursos inéditos, além da criação de 675 novas vagas em 18 cursos de graduação. A partir desse vestibular, a Universidade passa a usar nova metodologia na utilização das notas do Enem. Em relação ao Enem, a diretora fala sobre o critério de eliminação para a segunda fase. Os candidatos que não fizeram a prova do Enem automaticamente já estão eliminados, é isso que prevê o edital do concurso. Nós não podemos proibí-los de fazer a prova, mas eles, pelas regras do edital, já estão eliminados. E aqueles candidatos também que receberam zero na prova de redação também estarão eliminados. E os que tiraram zero em alguma das quatro áreas do Enem estão eliminados do processo. E diz ainda quais os procedimentos que o Centro de Processo Seletivo está tomando para que ocorra tudo como esperado no dia da prova. Nós estamos fazendo os procedimentos de rotina, contatando com as unidades onde nós vamos aplicar as provas. Estamos alterando algumas unidades, porque algumas unidades apresentam algumas condições que talvez não sejam tão apropriadas, então nós estamos mudando e colocando outras unidades. Também já conseguimos um conjunto de unidades que dão conta do excedente que nós tivemos em relação ao ano passado. Lembra que o candidato deve ficar de olho no exame de habilidade. No dia 13 de novembro, os candidatos que se inscreveram para o curso de teatro, dança, música e artes visuais devem realizar o exame de habilidades. Caso esses alunos não sejam aprovados, eles ficam inscritos automaticamente na segunda opção que eles apresentaram no ato da inscrição. A prova da UFPA será realizada no dia 3 de dezembro, porém, de 2 da tarde às 18 horas, mesmo horário em que serão aplicadas as provas do Enem. A mudança da data foi para não coincidir com a prova da Universidade Federal da Amazônia, UFRA, marcada para o dia 4 de dezembro. 376 mil universitários devem participar do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes neste domingo. A prova é um dos principais componentes dos indicadores utilizados pelo Ministério da Educação para avaliar a qualidade dos cursos superiores. O exame é aplicado pelo INEP e a participação dos alunos selecionados é obrigatória. Quem faltar à prova fica impedido de obter o diploma de graduação. A partir deste ano, apenas os alunos concluintes farão a prova. Na região norte, o Enad começa às 12 horas e será aplicado em 1.365 municípios. E ainda falando sobre o Enad, no Pará, milhares de estudantes se preparam. Mais de 8 mil alunos da UFPA estão inscritos para fazer o exame. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad, avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação. O exame é obrigatório para a emissão do histórico escolar. Aqui na UFPA, a primeira aplicação aconteceu em 2004. Para passar mais detalhes sobre essa informação, eu converso agora com a diretora da PROEG, Lúcia Arada. Diretora, como são aplicadas essas provas? Bom, o INEP normalmente contrata instituições ou consórcio de instituições para aplicar essa prova. Como foram as notas das últimas provas aqui da UFPA? Bom, nós ainda não recebemos o resultado de 2010, que deverá ser emitido na próxima semana. Mas em 2009 nós tivemos um desempenho de razoável para bom. O IGC institucional ficou em 3, mas nós esperamos aumentar esses IGC nos próximos. E quais cursos serão avaliados? Este ano nós temos um conjunto bem grande de cursos a serem avaliados. Serão avaliados todos os cursos de engenharia, arquitetura e urbanismo também. Os cursos de licenciatura de mando geral, praticamente 90 cursos sendo avaliados. Diretora, qual é a importância do ENAD? O ENAD é importante no sentido em que nós podemos... É uma forma de avaliação externa dos nossos cursos de graduação. De todos os cursos de graduação no Brasil. E é interessante também porque essa avaliação é feita de forma comparativa entre os cursos, na mesma área, no Brasil inteiro. Que são ofertas no Brasil inteiro. Então, além da gente ter aquela nota de desempenho do nosso aluno, essa nota é equalizada, normatizada, perante todos os cursos daquela mesma área que está sendo avaliada no Brasil. Houve uma mudança no ENAD deste ano com relação a ingressantes e concluintes. Sim, esse ano o INEP estabeleceu que nós devemos inscrever todos os alunos que ingressaram este ano em cada curso que está sendo avaliado. Todos os alunos concluintes e prováveis concluintes deste ano. No entanto, os ingressantes não farão a prova. Eles estão considerando que, como a maioria das instituições utilizam o ENEM, seja para ingresso, prova única para ingresso na instituição, seja como parte do processo seletivo, eles devem considerar as notas do ENEM desses alunos ingressantes. Obrigado pelas informações. Para o ENAD deste ano, aqui no FPA, que acontece no dia 6 de novembro, foram inscritos mais de 8 mil alunos. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E você acompanha a seguir. Operação Inverno intensifica a drenagem de canais em Belém. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e um bate-papo especial sobre o Festival Panamazônico de Cinema. Os produtos que compõem a cesta básica registraram aumento nos preços pelo quinto mês consecutivo. De janeiro a outubro, a cesta básica já sofreu reajuste de cerca de 5,20%. Segundo a pesquisa do Diese, os 12 produtos são vendidos a R$ 237,85, comprometendo 47% do salário mínimo. O item que ocasionou o aumento no valor da cesta foi o leite, com alta de 3,67%. Para alimentar uma família composta por dois adultos e duas crianças, o trabalhador teria que desembolsar R$ 713,55, sendo necessário mais que um salário mínimo para garantir as necessidades apenas com a alimentação. A maioria das 17 capitais pesquisadas sofreu aumento no valor dos produtos, sendo a cesta básica paraense uma das 10 mais caras do país. O Tribunal de Justiça do Pará determinou que a Norte Energia conceda à Defensoria Pública Estadual as informações sobre acordos de indenização que a empresa fez com as pessoas que devem deixar suas casas na região do Rio Xingu. A empresa é responsável pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Na ação, a Defensoria afirma que a empresa negou acesso a documentos de 180 famílias de agricultores, ribeirinhos e pescadores que já fizeram o acordo. Segundo a Defensoria, os valores pagos foram abaixo do mercado e não tiveram critério técnico. A Norte Energia ainda não se manifestou sobre a decisão. Caso descumpra a determinação judicial, a empresa terá de pagar multa diária de R$ 50 mil. A gestão municipal de Belém intensifica a drenagem dos canais da cidade na operação inverno. A parceria com a população é o maior desafio para manter os canais desobstruídos e evitar alagamentos e enchentes durante o período chuvoso. As chuvas já começaram na capital paraense. Durante esse período, é comum os alagamentos na cidade. Para evitar esses transtornos, a Secretaria Municipal de Saneamento já começou a chamada Operação Inverno. Na verdade, nós temos duas vertentes na resposta. A primeira, porque a natureza nos obriga, pelos sedimentos que são naturais, da gente fazer exatamente a limpeza do canal, a manutenção do canal e a dragagem do canal. Mas o que nos dificulta é exatamente os entulhos. A sujeira que as pessoas, por uma questão talvez de pouco saber a respeito, acabam incrementando. Isso nos obriga a um trabalho muito mais árduo. Belém é uma cidade cortada por 68 canais, distribuídos em 14 bacias. Segundo especialistas, essa quantidade de canais deveria ser um privilégio na capital. Esses canais, que na verdade são 68 canais, eles são e servem como um escoador natural para que a gente possa não sofrer os alagamentos normais que estão acontecendo. Aquilo que seria uma benesse está se tornando um tormento pela falta de consciência. E, lamentavelmente, com os entulhos em que estamos verificando que se encontram nas encostas e dentro deles, estão tomando um vulto de alagamento, porque eles retém a quantidade de água. O objetivo do trabalho é minimizar as consequências da combinação da maré alta com as chuvas. Para isso, é importante a parceria com a população. A maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas, principalmente jovens, eles têm tomado uma consciência importante. Porque essa educação ambiental que nós, a cada momento em que fizemos uma limpeza em canal, nós levamos às casas, elas são recebidas pelos jovens, pela criança, de uma forma muito, digamos assim, inteirada. Eles querem interagir. Este canal, na 3 de maio, já foi drenado. Mas a quantidade de lixo no entorno do canal deve acarretar sérias consequências para quem mora nesta rua. Plaga demais. Isso aqui enche tudinho. E esse entulho todo aí? Esse entulho, às vezes, vem buscar aí. Tem que ficar telefonando para ir buscar aí. Muito carapanar aqui. Agora vai chegar o inverno, né? Um negócio de denso, esse negócio. A limpeza dos canais deve continuar, mas as dificuldades do trabalho são muitas. Um deles que a gente tem uma dificuldade grande é o da Mudurukus. Exatamente o que pode ser verificado agora, nós estamos dentro de uma extensão de 2 km que ele tem, porque ele vai até o Tucundú, nós já estamos com 300 metros. Nesses 300 metros, nós estamos tirando lodo e grande parte de entulho. São 500 toneladas dia que nós estamos tirando. Então, essa dificuldade, ela poderia ser minimizada, seria metade, só o lodo que estaria. Então, esse é um canal que nós temos um grande problema. Dentro de 5 anos, o Brasil estará produzindo o principal medicamento para o tratamento da doença de Parkinson no país. A produção nacional do remédio será feita pela Fundação Oswaldo Cruz. Um acordo assinado ontem, no Rio de Janeiro, deu início à transferência da tecnologia alemã para técnicos do Instituto de Tecnologia em Farmacos. A doença de Parkinson é degenerativa, crônica e progressiva. E que atinge, principalmente, os idosos. E você acompanha agora a Agenda Cultural. O grupo de teatro de bonecos Mão Malenga, de Pernambuco, se apresenta neste final de semana no Teatro Gasômetro, com o espetáculo Filmágico. Outra sugestão para o seu final de semana é a exposição Ver o Peso, que está aberta ao público no canto do patrimônio do IPHAN e mostra a variedade de cheiros, cores e texturas que só o maior mercado da América Latina possui. A entrada da exposição é franca. O Festival Amazônia DOC 3 inicia amanhã com sessão especial, às 19h, no Cine Olímpia. A entrada é franca. E mais uma dica para o final de semana, o grupo folclórico Frutos do Pará se apresenta hoje na orla da Estação das Docas, em Belém. O espetáculo Amazônia Lendária tem início às 18h e a entrada é franca. Durante quase uma hora de apresentação, o grupo vai mostrar ritmos da cultura paraense. Longas, médias e curtas metragens de ficção e documentários serão exibidos ao público durante o Amazônia DOC 3. A repórter Caroline Pinho conversou com um dos organizadores do festival e tem mais detalhes. Do dia 5 ao dia 11 de novembro, acontece em Belém o Festival Pan-Amazônico de Cinema. A programação desse ano traz 17 filmes e ainda oficinas abertas ao público. Para ter mais informações sobre o festival, eu converso agora com o Marco Moreira, que é produtor do festival e presidente da comissão de pré-seleção dos filmes. Como é que está organizada a programação desse ano? Olha, basicamente se repete a programação dos dois anos anteriores. Na realidade, é a terceira edição da Amazônia DOC. A Amazônia DOC, o Festival Pan-Amazônico de Cinema, o objetivo principal é dar visibilidade, na verdade, para as realizações, para as obras audiovisuais realizadas nos nove países que compõem a Pan-Amazônia. A Mostra Competitiva, que começa no dia 5 ao dia 11 no Cine Olímpia, vão ser exibidos ao todo, são 19 filmes, sendo 12 longas e 7 curtas metragens. Vamos ter a Mostra Pan-Amazônica, que vai ser exibido filmes dos nossos países vizinhos, da Amazônia, como se costuma dizer, que são os filmes na Venezuela, Equador, Bolívia. Vamos ter a Mostra Bruno de Assis, que é uma homenagem ao Bruno, que faleceu no início desse ano, infelizmente, uma pessoa da área do audiovisual aqui. Nossa, que fez muitos trabalhos, um nome importantíssimo dentro da nossa produção audiovisual. E, finalmente, particularmente esse ano, vamos ter uma Mostra em homenagem ao Adel Cole, que faleceu recentemente, que é uma pessoa que registrou demais as imagens da Amazônia, inclusive participou da primeira edição do festival do Amazonadoc, esteve aqui presente, aqui em Belém. É participado da gestação de um projeto e de um festival que eu acho de suma importância para o Brasil, para o Pará e para a própria América Latina. A programação completa é sempre pelo site, que é o www.amazonadoc.com.br. Toda a programação, todas as programações são gratuitas. Agora, para se inscrever nas oficinas, você tem que se inscrever pelo site. Então, me parece que no primeiro e segundo dia de lançamento das oficinas, já tinha mais de 50 pessoas inscritas, o que a gente fica muito satisfeito, porque é esse momento de interação que é importante do festival, essa janela que o festival abre para poder conversar com o público, realizadores, produtores, enfim. Agora, outra coisa bem legal é que esse ano foram 254 filmes inscritos, né? Daqui, de vários estados, do país, de outros países. Como é que é feita a seleção dos filmes que participam? Foram 19 escolhidos. Como é que vocês chegaram nesse número? Olha, deu um trabalho danado, né? Como eu costumo dizer. Foi um prazer enorme. Não é a primeira vez que eu participo desse comitê de pré-seleção. Você vê mais de 250 filmes, 254 a todo, você tem uma noção enorme sobre a produção, né? Para a Amazônica, né? No caso do Brasil, vários estados enviaram seus filmes. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Eu costumo ouvir muitas pessoas reclamarem que aqui não acontece nada, que aqui não acontece nada. Não é verdade. Belém, há algum tempo, mudou esse perfil, especialmente na área de cinema. Então, para aqueles que reclamam ou não reclamam, é imperdível conferir a programação da Amazônia Doc, do dia 5 ao dia 11 de novembro. É uma oportunidade fantástica de conhecer filmes que dificilmente chegariam aqui. E, aliás, é uma grande virtude de quase todo festival, é você trazer filmes inéditos que dificilmente chegariam aqui via circuito comercial. Inclusive, até queria completar aqui a entrevista, lembrando dos filmes que vão abrir o festival. São três filmes que foram convidados para fazer parte da mostra. Quer dizer, não fazem parte da mostra competitiva nem nada. Vamos ter o primeiro filme que vai ser exibido, que é o filme que agora foi recentemente lançado no Festival do Rio, que é Eu ouviria as piores notícias dos seus lábios, dos seus lindos lábios. Que é um filme do Beto Brant, com a Camila Pitanga. É um filme que vai abrir o festival. No dia seguinte, vai ter um outro filme convidado, um belíssimo filme que eu já vi em Gramado, que é Uma Longa Viagem, da Lúcia Murat. Um documentário fantástico, belíssimo o trabalho dela, premiado no Festival de Paulínia. E vai encerrar com As Hiper Mulheres, que é um documentário sobre os índios. Por favor, verifique no site oficial da Amazônia Doc, que é o www.amazonadoc.com.br. Marco, obrigada pelas suas informações. Carolina e Pinho, para o Nazaré Notícias. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira, na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho